Vídeo novo silenciano, galera, tamo aqui no Rodrigão. E aí, pai, o que você tá fazendo aí? Tá fazendo uma... bolando um ETzinho, né, cara? Um ET mandando a galera ficar quieto? Ah, isso mesmo, mandando um X, né, pra ficar ligeiro. Ficar ligeiro, né, que o teu guru tá vindo, mano. Culpa sua disso aí, velho. Mano, vamos rabiscar hoje, mano, e sem remedinho de dor, hein, mano? Não, tem que ter remedinho. Não, remedinho é... Fazer um no cocobão, velho, ó. Tamo vídeo novo silenciano, tamo aqui no Rodrigo. Qual que é o seu Instagram, pai, pra galera reconhecer aí? Porra, bicho, perdi a senha do Instagram, hein, mas vou tá fazendo um novo. Ah, lógico, velho, tatuando um cara que não tem Instagram aí, velho. Tamo, mano, mas vai lá no Facebook lá, escreve Rodrigo Vasco, você vai achar essa figura aí, mano. Vasco com Z. Vasco com Z. Tamo junto. Você é parente de português? Sou nada, tio. Qual é esse caso ainda onde? Sei lá. Com a brisa, né? É. Tamo junto, tá no resto. Trabalho, estou de treino, secando até a lágrima, trincando o curo inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada. Cheguei com minha regata na balada. É isso aí, galera. Trampo finalizado. Ficou louco, hein? Mais um ET para a conta. Já tatuou algum ET, pô? Não, primeiro, tio. Ah, dá satisfação aí, pô. E os treinos, vai ou não vai? Vai, né, tio? Perdendo a barriguinha, moleque. Ele falou que ia comprar um cachorro, você botou o nome de quem, pô? Maxwell, pai. Você vai chamar Maxwell. Cachorrinho malandro tem que chamar Maxwell. Maxwell, né, pô? Pega a visão. Mas fala aí, aqui é Londrina, não tem Instagram. Pô, Rodrigo faz malandro. Rodrigo Vaz no Facebook, eu perdi a cena. do Instagram, rapaziada. Deixa eu só, pô, galera. Tem cartão aí? Cara, não tenho, mas... Pô, mano, mano. Tem nada? Como é que vai? Claro, o humano é a celebridade, ele faz o que ele quer, só. Caralho, tá nesse nível, velho, pô. É satisfação, hein, pô. Vai pra vida toda aí bugando o rolê. Valeu, velho. Pô, pô. Depois de ter tatuado, ó, com quem que nós tá aí, pô. Tá vendendo essa veiro por quanto? Não. Essa veiro não tem preço, né, velho? Como assim, viado? Não. Tem nem ar-condicionado isso aí. Vamos vender o Celta? Não, não vem, tu tá maluco. É a Spencer Harris aí? É a. Caralho, velho. Tem golzão dessa altura, não? Tá não, tá mais alto, pai. Tá nas 18 aí, o que que é isso? Já sei. 17 mesmo, igual a minha. Tá de orbitão também? Orbitão também. Ah, é o que casa, né, tio? Caralho, pesada, Saverowski, banco recaro. Caralho, esse cara tá enjoado, hein, pai. Tá originalzinho. Cê é louco. Se o golzinho tá bonito. Tá bonito o cofre aí, pai. Ah, moleque, eu curto aqui a frente, hein. Caralho, meu moleque, deixou como, pai. Não curto. Só no preto fosco. Probininha, gente. Pra dar um grão. Pra daria. Aí tem bobina individual, seu também lá já é, né? É, pai. Esse cara tá como, pai, ó. O super aí chegando junto também, ó. Chegou, chegando aqui, 4D. Ficou top, o trampo. Legal pra caralho, pai. É uma sensação inexplicável, né, mano? Não tem, tipo, o carro original venturbo. Não é a mesma pegada, né? Fora ser o quadradinho, pai. Gostoso mesmo. Legal pra caralho. Parabéns aí pelo... E a caçamba lá também, vamos lá pra você ver. Ali, a caçamba fica no suspensão, né? Fica o negócio à vista ali, ó. Caralho, o som do sal, ó. Esse cara tá como enjoadaço, hein, pai. Meio sujo, né? 15? 15 pra lá. Ficou legal. Ficou caralho, hein, cara? Basta isso de lado. Pesadelo. Caralho, pai, é turbão mesmo? Gostou? Porra, velho, ó. E a moeda não sai da frente, né, velho? Não sai. E é homem. Ficou assustado, hein? Ficou assustado, pai. Olha o turbão, aí, ó. Saveria tá bom, mano, fã. Ó o barulhão, ó. Gostoso, né, mano? Bacaralho, pai. Tá brincando, 140 na hora. Eu pensei que o cheveto tava só o lixo, velho. Cola, cola, cola. Porra, lá, pai. Ô, Cresc, solta a noite aqui. Chevetão, pai. Fala pra galera aí, seu canal, pra galera se inscrever lá, pai. Vou deixar na descrição. Danilo Crespo, mano. Só por lá, Danilo Crespo. Tem saveiro, tem horns. Tem um monte de tranqueira. Tem a hornete, pai, cadê ela? Tem a hornete lá no fundo, tá lá no fundo. Porra, fio. Vamos levar ela embora. As motocas tudo aqui é sua, também? Essa aí foi a primeira, né? A minha é essa azulinha. Azulzinho aqui, ó. E aí, como é que tirou da bicicleta? Entregador de... I-Food. I-Food, São Paulo. Tinha aí, ó. Tá vendo onde é a gasolina dele, mano? Tá acabando a gasolina, tá não? Não, não vai passar ali, você vai ver quem que abastece um carro que vai dar. Você vai ver. Nossa, essa polícia explodiu aqui, vocês imaginam. Mas, pai, tem que começar a treinar, pai. Tem que começar a treinar. Porque o carro não vai entrar no rolê. Não vai, né? Isso que vai acontecer aí. Não, tá na mesma, vai estar na mesma, vai ficar no estacionamento. Tem, mas eu vou começar a treinar, você vai ver. Pô, só querer, pai. Vou começar lá e vou... O carro não entra na balada, pai. Paizão, faz uns 10 anos que eu não como cana. Minha mãe que apanhava lá no sítio pra nós, teria essa honra aí. Tinha cana em casa, velho. Sério? De levar a cana pra levar pra comer ali. Porra, pai, aqui você tá em casa. Não é mesmo? Pode pegar que é tudo seu. Pô, pega uma pra nós doce, né? Você sabe qual que é doce mesmo? Da hora. Aqui é mateiro, velho. Vou confiar, hein, pai. Cadê? Vamos lá ver, então. Vai lá, dá uma moral pra nós, criança. Aqui, ó. Só entrar pra cá, ó. Tem cobra não, né, pai? Tem. Tem perto de que a plantada aí, ó. Até o mendigo ficou com dó de você, hein, pô. O mendigo ia pedir dinheiro, ele falou, mano, tu quer arrumar moeda não pra dar, velho? Qual que foi? Qual que foi? Qual foi? A cena foi o seguinte, tem um mendigo ali na rua, grava o mendigo, galera. O mendigo ia pedir dinheiro, tu nem quis, velho. Não. Na hora que ele olhou pro carro, ele falou, relíquia, hein, tchau? Relíquia. Caralho, pai, é foda, velho. Tá, galera, pega a visão. Chegamos causando aqui, academia. Tempo, explode. Todo mundo pro pré-treiro batendo e o Renato... Não, não bateu ainda, mano. De novo, velho. O pré-treiro é muito fraco, mano. Mas e aí, já deu alegria? Meu rosto tá formigando, meu, tô doidão já. Mas já, pai. Vamos aqui na... Tempo, explode. Então, agora, faz um trem. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha a academia aí, nós tratei, né? Era uma academia que explode, academia legal pra caralho, hein, galera. Academia aqui em Londrina. Abriu nós. Abriu as portas aí. Pesado, hein? Fazendo treinozinho de perna. Olha a foto aí, Toguro. Vamos mandar pros manos lá. É, pai, esse Camaro tá... 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 Tá pesado. Tá pesado, mano, ó. Ó, lágrado, pai. Olha os caras. Ó, amarelo ou branco? Ó, pai, qual você prefere? Amarelo ou branco? Mano, os dois é pesado, mas... Pesou? Ficou legal, pô, lá. E o branco, o branco, o branco, o branco... Mas ficou legal por causa da faixa, né, mano? Então, branco e vermelho, mano. O que que faz dar barulho? Rom! Por que cê tá de bota, pai? Hã? Por que cê tá de bota? Por que o Cacentador de Lenda. É sério, meu? Porque você vai comigo. Cê tá louco, eu vou ficar de boa aí, pai. Não, vamos, é sério. Cê já tava me metendo louco aí que... Mano, é o seguinte... O pessoal tava pedindo pra te levar numa lenda. Tem uma lenda perto, que ninguém vai, nem nossos amigos policiais, ninguém, nem o mais louco vai lá. E tem uma lenda... E você quer me levar nessa? Não, não, não. E tem uma lenda que é sossegada, tipo, dá pra passar o medo, isso aqui é muito longe. Mano, amanhã você viaja nove horas da manhã, só pra ir, vão umas três horas, pra voltar umas quatro. Isso aqui é me levar nessa que ninguém vai. Mas é perto, velho, o que que tem perto? Não, relaxa, mano. Vamos lá, entra você e meu amigo e já era, tudo certo. É, tudo certo, né? É, tudo certo. Vamos, vamos, partiu fazer o que, né, pai? É, galera, tudo tem um começo, tudo tem um fim. Chegou o final de semana, sexta-feira, tô indo no sentido da Floripa. Estou me despedindo aqui da mansão Renato Garcia. Queria agradecer toda a oportunidade que ele me deu, abriu as portas pra gente aí, recebeu a gente. E tamo junto, já falei com ele, já agradeci ele. Tamo indo, tô correria, tô atrasado. Partiu Floripa, senão vamos perder o rumo, velho. Acabei de chegar no hotel em Floripa, jurere, pega a visão dessa visão, velho. Olha isso, meu hotel, velho. Tá sol pra caralho, tava chovendo esses dias, mas tá sol hoje. Passar um protetor solar, eu vou descer. Acabei de pousar, arrumando a bagunça aqui ainda. Olha a vista da minha sacada, velho. Olha isso. Cê é louco. Cê é louco, Felosos. Cê é louco, Felosos. Olha a vista disso, velho. Galera, tamo aqui na cidade maravilhosa, chamada Floripa, alemão. Cê veio me trazer GH. Cê tá parecendo um pitbull, velho. Ô, comida pra nós aí. O que que cê veio trazer? Vamos fazer uma marmita, uns rango, açaí, smoothie com whey, tá ligado? E cê vende pra cidade toda, hein? É, pediu, entregou, a nós, a nós manda, tá ligado? Porra, velho, mostra pra nós aí, galera. Atende o iFood também? O iFood ainda não, mano. Só a mochila mesmo, tá ligado? Só a mochila mesmo, é maior. Tem uns sucão aí, ó. Sucão tudo pra ficar shapeado. Shapeado, né? Trebolona. Isso aí cê vende tudo na sua loja, né? Isso. Isso aqui é um smoothie de frutas vermelhas com whey, tá ligado? Porra, velho. Fit. Vai se roubar, hein? Tudo com calor. Açaí com granola e banana. Tá ligado? Tem uma tapioca de frango, uma tapioca de carne. Pô, velho, daí sim, hein? Ainda bem que tem micro-ondas aí, não. A granolinha aí. Eu vou meter ou não, eu vou apertar aqui pra dentro. Tá ligado? Aqui tem umas marmitinhas, ó. Escondidinho de aipim, escondidinho de abóbora. Esse cara que deixou não é shapeado mesmo, hein? Não, o bagulho aqui, floripa tem que tá no shape, né, mano? Aquele jitão, né? Pô, mas tá parecendo pitbull pra você comer essas comidas aí? Nossa, todo dia. Todo dia, né, pai? Satisfação, mostra pra galera aqui, pra galera acompanhar lá, ó. Faz entrega e vende na loja também, destruindo. São José, tá ligado? Mas floripa inteiro. No lado do continente. Fala pra galera aí. Não, só ali pra São José ali no lado do continente, tá ligado? Ali, mais ali. E hoje vai dar um giro aí, vai dar um rolê? Vamos fazer uma aí, né? Tamo aí. Pô, os caras falaram pra ir no tal de... Qual rolê bom hoje pra nós, né? Tem Fields, MC Davi. Fields, isso, MC Davi. Na Fields aí é o rolê de hoje, né? Dá pra lá? De repente, vamos tocar? Claro, tá bom. Vamos fazer uma. Vou comer aqui, descansar um pouco quando eu dormi ainda e partiu, pai. Demorou? É nóis. Cadê? Aí, mola! É nóis, ó. É nóis, ó. É nóis, ó. Vai, vai, vai. Tamo junto. Assim, ó. É nóis, ó. Aí, pai, fala aí como é que tá jureirei. Não, não pode tirar foto, mano. Não pode tirar foto aí, Pedro. Não pode tirar foto, mas tá chimpado, não. Não pode tirar foto, mas tá chimpado, não. É nóis, ó. É nóis, tá chimpado, olha aí. É nóis, ó. É nóis, ó. É nóis, ó. Eu vou pra praia, vou pra casa e de casa vou pra Bahia, velho. Mano, eu tô... Tem que descansar, velho. De casa vou pra Bahia. Daqui a pouco Bahia. Tamo chegando. Pousei, galera. Pousei em São Paulo. Acabei de pegar minha mochila. Acabei não gravando muito em Floripa. Acabei tirando pra descansar, pra curtir, comemorar. Agora eu vou ir pra casa, sentido minha casa, comer, tomar um banho. E já já tô voltando aqui de novo, que eu vou sentido Bahia, velho. Bahia, tô chegando, hein. As horas da manhã, tô aqui no aeroporto de Guarulhos. Tô indo sentido Vitória da Conquista. Tô com as minhas marmitas já no esquema. Só esperando eu dar o bote em alguma pessoa ali pra eu esquentar minha marmita, velho. Deu tempo só de eu dormir. Até que eu dormi bem. Eu dormi duas horas, acordei dez. Eu moro bem próximo do aeroporto. E vamos ver no que vai dar isso aí. Será que eu consegui esquentar, velho? Pousei no aeroporto de Vitória da Conquista. Agora tamo aqui pegando a estrada BR-116 isso aqui, pô? BR-116. 116, sentido Jaguacuara. Não, Jaguacuara não, pô. Vai, Jaguacuara. Mas essa aqui vai até Salvador, se for reto? Aqui vai até Fortaleza, até o Ceará, se for reto. Vixe, Maria, velho. Vai até o grande norte. Correria, hein, velho. Acabei de pousar, ainda tem que pegar a estrada. A estrada é perigosa. O motorista não tem pouca noção de trânsito. Pô, vai com calma aí, velho. O shape tá avaliado, hein? Nossa, o shape aí tá avaliado, hein? Vai com calma. E aí, galera, finalizamos o evento. Tamo voltando aqui pra... Vou dormir aqui na cidade, o dia que é. Tentar treinar ainda. Nem gravei o evento correria pra caralho esses dias, velho. Desculpa aí o conteúdo. Mas a partir de manhã, voltando pra São Paulo, vou trazer um conteúdo melhor pra vocês. Mostrando mais o meu dia a dia. Acabei não mostrando muito aí da viagem pra Floripa. Acabei cortindo aqui, eu vim em trabalho também, acabei nem gravando muito. Mas eu tenho que gravar isso, né, velho. Meu canal é diário. Então vamos ver se os próximos vídeos eu consigo captar mais imagens pra vocês. Tá tendo treino também. Tamo treinando aqui na Academia Premium. Liberou a gente. O que é que é? Mano, os vendedores de suplemento que eu tô fazendo no evento, tudo no treino. Bora treinar, Tom? Os caras falaram que se você meter um shape, as vendas vão aumentar, velho. O que? Se você meter um shape, as vendas vão aumentar. Olha esse vendedor, pai. Você compra aí suplemento do cidadão desse ou não? É, mano. Galera, pouzei já em São Paulo. Já tomei um banho. Tô indo fazer gravação aqui pra Growth. Correria total, velho, mano. Longe pra caraca. Quase duas horas de casa. Trânsito mais fácil viajar do que esse trânsito, velho. Zona Sul aqui. Então hoje é terça-feira. Já cheguei, já tô em São Paulo. Eita, ambulância. Já posei. Tô indo gravar agora, 10 horas da noite, um treinozão. Canal da Growth, velho. Tamo junto. Era 3 horas da manhã, 12h50 da manhã. Quarta-feira de madrugada. Tô finalizando o vídeo. Não gravei muita coisa esses dias. Viajei pra Londrina. Fui pra Balneário Camboriú. Fui pra Floripa. Curti em Floripa. Zuei pra caralho. Não pude tirar regata. Porra, tava em frente à praia, velho. Porra, como assim não posso tirar regata? As meninas podem de qualquer jeito. Nós, maromba, não podemos tirar a camisa. Só pra bater uma foto. Era só pra bater uma foto. Shapeado. Mais ou menos. Tô finalizando o vídeo. Prometo pra vocês que os vídeos agora que irão vir estarão mais pesados. Vou focar nos treinos. Vou focar na dieta. Quero ficar shapeado. Quero colar em Balneário Camboriú. Shapeado, mano. Quem for da Green Valley. Quem for do Arung. Nós vai colar shapeado no rolê. Vou. Acompanha. Acompanha. Eu ia falar que eu vou competir, né? Mas acompanha. Novidades pra vocês. Vou sentar. Vou tentar organizar minhas viagens. Pra levar marmita. Levar dieta. Levei marmita esses dias todos, hein? Errei algumas vezes. Mas foi falta de cabeça. Foi falta de foco. Foi falta de falar. Vou competir. Eu vou meter o shape. Eu prometo pra vocês que nós vamos bugar tudo. Fela. Se daniza no like. Tamo junto.